E aí galera, beleza? Vindo no canal e bom galera, hoje eu tô aqui pra vocês pro terceiro episódio da nossa série de GTA V Vida Real e bom mano Eu soltei o segundo episódio ontem mano, conte ontem mano, e o YouTube não notificou mano, não notificou velho Então mano, é muito importante que você deixe o like e ative o sininho mano, pra que o YouTube entenda que você tá gostando dos vídeos Então mano, bora lá mano, que esse vídeo ficou muito top, um episódio aí com chuva mano, peguemos chuva aí, tivemos que trabalhar de golfão, puxando peça E o bagulho é louco mano, então brota no like e é nóis, bora pro vídeo, valeu e fui! Vamos pensar em trampar que a chuva começa mano, como que não vai demota agora mano, como? Chovendo, como? Não vai do que? Não vai do que? De golfão né mano, vamos de carro hoje Então bora aí entrar no carro mano, e vamos partir lá pro trampo, porque hoje vai ter altas coisas pra nós fazer hein mano E nós tem que debocar esse carro aqui mano O carro não é meu né mano, tem que cuidar do carro velho Então o bagulho é louco mano, e começou a chover do nada mano, começou a chover do nada aqui O bagulho tá louco mano, sinistrão mano, sinistrão golfão tá brabo, só vai mano Tomar cuidado pra não dar nada, e hoje nós tem que ir lá buscar aquele cabeçote lá mano E nós mandou planear lá na oficina do cara Né mano, vamos pegar e vamos ir lá Pra ver se dá bom mano Vamos descer pra baixo aqui Eu vou ir lá ver no trampo, se não tem mais nenhuma peça pra levar né mano Não, no amarelo pra passar tio Se tiver mais alguma peça pra fazer, eu já vou pegar e já vou tá levando né mano Não dá pra me segurar muito em cima não, quando tá moiado velho, agora que eu lembrei Tem que ficar esperto com isso aí mano Bora tiozão Pelo menos o farol tá favorecendo pra nós hein mano Tudo sossegado Ó amarelão E dá lê chuva né mano, que nem diz os caras Dá lê chuva mesmo tio, dá lê chuva mesmo Porque é isso aí né mano Se não chover, não tá bom Então dá lê chuva mesmo tio Vamos entrar pra cá Nosso trampo é ali pra cima né mano Ah o cara vai taia ali, eu vou taia pra cá mano Tem que ser mais esperto pô Não vem ninguém, vambora O bagulho é louco mano, o golfão Topzera tio, topzera o golfão mano Será que não é rumo mais mínimo que o golfão desse aqui mano É, será Aquela acelerada aqui esticada Bora tiozão Não é porque tá chovendo que tu tem que tá desfilando com o carro E o golfão é zica mano, só sei disso mano Tomara que não esteja muito serviço pra nós tá fazendo hoje mano Porque senão vai dar ruim pra nós mano Ó, o ruim da moto é isso aí ó Chove mano Se ferra igual cara Se ferra igual O negócio é comprar um carro mano Eu vou logo ver isso Pra mim tá pegando um carro Logo logo eu vou tá vendo Porque assim não dá pra ficar não mano Vou passar aquela 300 nos pila E vou pegar um carro Vou tá vendo pra pegar um carro pra mim Porque é melhor mano Assim não dá pra ficar mano Nossa, aqui no mar Aqui tá só neblineira véia mano Mas que não esteja muita coisa né mano Pra não estar fazendo hoje mano Nossa, eu vou entrar com o carro ali dentro e derrer mano Eu não vou ficar na chuva não Tá chovendo ali fora a bola Vou deixar o carro aqui Será que sujou a gofeira mano Deve ter sujado né mano Bom, vamos lá ver se tem peça Falar com o cara Né mano E vamos ficar sossegado Bom, peguei já Já carreguei umas peças Nossa, graças a Deus Graças a Deus que parou Deixa eu ver mano Carreguei umas peças ali Tudo certinho Bom Ih O cara falou pra mim buscar lá o cabeçote lá Que tá planeado já Então bora lá buscar mano Bora lá buscar De carro mesmo mano Eu não vou levar o carro pra casa agora mano Só por causa disso aí né mano Pegar a moto Não compensa pra mim Eita Merda Esqueci que essa rua aqui tem um monte de buraco Tem que ficar desligado com esses buraqueiros aí ó Ai Aqui já não dá muito bom pro carro embaixado não mano Já o jetão aí já tá se vendo maluco Aquela cortada atrás dele ele fica louco Valeu tiozão Cara, temos que ficar ligeiro Com a polícia mano Só isso mano Ah Faz meu favor mano Vamos subir por aqui Vamos entrar pra cá de novo E só vai mano Temos que tá indo lá buscar esse cabeçote né mano Que nem eu falei pra vocês mano Tá planeado já E trazer ele pro chefão montar né mano Ficar esperando aqui bem sossegado Tranquilão Ó o jetão que na iPod 2 Será que é isso aí mano O bagulho é louco mano Esse sinal aqui não abre nunca mais mano Calma Os caras já tão ficando bem louco com nós aí mano Bora tiozão Não tem o tempo todo não mano Esse sinal aí também não abre mano Abriu Ah esse aqui não vou parar não mano Também não vou parar nesse aqui Vou entrar lá na outra mano Vamos esperar de novo aqui o sinal abrir né mano Foda que eu não avisei pro meu tio que ia pegar o carro Isso que é o problema Ah tiozão não faz isso comigo mano Aqui dá pra dar uma puxada boa mano Vamos chegar aqui no marquinho né mano Pegar os bagulho tio Será que o marquinho tá aí né mano Será que o marquinho vai tá aí mano Pra nós pegar o bagulho Bom o cabeçote não é grande né mano O carro lá é sossegado mano Dá pra pegar Será que sujou muito o golfão Esse bagulhinho capou que tem que mandar fazer Se liga Tem que mandar fazer mano Não quase nem sujou não Sossegado Bom vamos entrar ali e falar com o marquinho Tudo tranquilex Já carreguemos o cenário do marquinho Estão ali E bom mano Agora eu vou levar esse carro pra lavar lá né mano Por fora Porque senão meu tio me mata Se eu chegar com o carro sujo mano Então vamos tá indo lá levar pra lavar Bem sossegado E tranquilão né mano Vamos ficar tranquilão Vou entrar lá na outra Porque a puxada é grande Esse carro Esse tio aí mano Esses caras que não se decidem Pra que lado que vão Dá uma raiva Puxada é bruta Bom tem que esperar agora né mano Pra ver se dá tudo certo pra nós aí Nossa esse Astra é lindo cara Meu Deus mano Falei que Astra top Que Astra top Bom abriu o sinal Vamos tiozão E vamos embora né mano Mandar lavar E depois vou dar aí uns 50 pila aí De gasolina pra ele Ficar sossegado mano Tá maluco tiozão Que porra é essa mano Caraca mano Olha isso mano O cara tá malucão mano Bom deixa eu chegar aqui Não tem ninguém lavando agora mano Estacionar o carro aqui Tem que chegar alguém pra lavar Esperar aí né mano O cara chegar aí e falar comigo né Porque o Golfão Dá um banho no Golfão mano Vou esperar aqui Encostado no carro E esperar alguém vir né mano